Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera se inscreva, deixa o like e ative o sininho para receber as notificações. Eu ia demorar um pouco para voltar a fazer vídeo, para ver se vocês sentiam saudade, mas como vocês não iam sentir, aí eu vou fazer logo o vídeo. Amanhã, Vitória e Unime. Eu não sei se o nome Unime está correto. Eu fiquei animado porque o Barcelona de Ilhéus perdeu por Vitória da Conquista. Então, o Barcelona de Ilhéus tem 11. Se o Vitória ganhar da Unime, o Vitória vai a 12. O Vitória entra no G4 e tem a volta de um jogador. Um jogador que está de volta. Eduardo. Eduardo, que cumpriu suspensão contra o time do Cimeu. Eduardo está de volta. E eu soube de ar com a notícia, que no time do Vitória pode ter três mudanças. Então, pode ter três mudanças no time titular do Vitória. E Dinei também vai ser titular. Dinei deu coletiva e quando o jogador dá coletiva, é porque o jogador vai ser titular. Há um Unime que vem de derrota para o Vitória da Conquista. Há um Unime que perdeu de 2 a 0. Então, é um adversário que dá para o Vitória ganhar. E eu também fiquei animado porque o Vitória, depois que acabar o campeonato baiano, o Vitória vai anunciar cinco novos reforços. O Vitória já tem pré-contrato com cinco jogadores. E quando acabar o campeonato baiano, o Vitória vai anunciar esses cinco jogadores. Amanhã, o Bahia também pode ser rebaixado para a segunda divisão do baiano. Se perder, puxar com o Ipense. Mas, dado o Cavalcante no comando do Vitória, não está fazendo um bom trabalho. Se, dado o Cavalcante não mudar a sua forma de escalar o time, dado o Cavalcante pode ser demitido. Mas, voltou a ser múltiplo para o Vitória ganhar e conseguir a classificação para a semifinal do campeonato baiano. Galera, se inscreva, deixa o like e fui!